Música Falta semana rua Partido Político, Sanulo Resingito, nebe Tribunal Recurso, admiti ona, ato concorre e a eleição parlamentar, tina rejonrua Ruanulo Resintolo, se hala o campanha e a território Timor-Leste. Maibé daudáuné, tuira observação de Yemeni, cidade de Dili, domina ona bandeira Partido Político, nebe Comunidade Sira-Hasai e Ida-Ida-Kneuma-Oin, no Mós-Ida-Lam-Portocolo. No bandeira Hiraknebe domina liu, macanesan, Partido Us Verdes, CNRT, cunto no Fretilin. Partido Político, Sanulo Resingito, nebe Se Compete Ijealizan Parlamentar, macanesan, PDN, PLPA, PLP, PD, cunto, PVT, UDT, PUDD, PR, Undertim, Fretilin, CNRT, CACDT, MLPM, PST, PDC, no APMT. Campanha Eleitoral para o Partido Político, se hala o Ija Loron Sanulo Resingito, fulano abril, no se termina Ija Loron Sanulo Resingualo, fulano maio, tinané. Ija fulano fevereiro, liba Presidente da República, José Ramzorta, o Saiona Loron Eleção Parlamentar, tinané, se realiza Ija Domingo Loron Ruanulo Resingida, fulano maio, tinané. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Ziemén. Gasparinha de Souza, Dilma Ruanulo Resingida, fulano maio, tinané.